Olá, crianças, tudo bem com vocês? Vim aqui com você, mudei de óculos, olha só, tudo para nossa aula de hoje. Gostaram do meu óculos novo? Hum, um óculos, vocês conhecem esse óculos? É um óculos 3D, exatamente. Nossa aula de hoje, olha só, deixa eu trocar, porque a Paula não está enxergando nada com esse óculos 3D. Pronto, agora sim. Ufa! Então esse aqui é um óculos 3D e nós vamos aprender a fazer esse óculos na nossa aula de hoje. Sabiam disso? Pois é, se preparem, olha só, parece um óculos comprado na loja, não parece? Mas é um óculos feito com material reciclável, papelão de uma caixa de sapato, papel celofane plástico, celofane azul e vermelho. Só isso, e fita adesiva. É só isso que nós vamos precisar para a nossa aula de hoje para fazer o nosso óculos 3D. Então se você tiver esses materiais em casa, já a Paula em si, tá bom? Já já a gente vai, a Paula vai explicar como é que vocês podem confeccionar esse óculos maravilhoso 3D e funciona, viu? Daqui a pouco a gente conversa sobre ele. Então vamos lá, né? A gente está aqui conversando, dando sugestões, está muito divertido nessas aulas aí. Estão gostando? Está bem legal, a gente está se divertindo bastante, né? Aquelas aulas em que a gente está curtindo nossas férias, né? Estamos aí falando de brincadeiras, né? Falando de coisas que a gente pode fazer para se divertir no verão. A gente já falou de brincadeiras molhadas, né? Brincadeiras com água, brincadeiras com tinta. A gente já se divertiu bastante. E aí nas férias, né? É sempre bom, às vezes, a gente também ficar calminho, ficar quietinho, né? Às vezes a gente brincou o dia todo. Quando chega de noite, é o horário da gente dar uma descansada, né? Dar uma desacelerada, né? E nada melhor do que curtir as suas férias, ó. Vamos ver quais são as opções que a gente pode curtir nossas férias aí, bem calminho, bem quietinho, sentadinho. Olha só, a Pró trouxe aqui três sugestões de atividades que a gente pode fazer durante as férias, né? Que vão nos deixar aí mais calmos, mais tranquilos, né? Depois de um dia aí de bastante atividade, de bastante brincadeira. Que é o cineminha, né? Então a Pró vai aqui sugerir para vocês o cineminha. E também a Pró vai, ó, compartilhar com vocês e ensinar vocês a fazerem o óculos 3D, que é esse aqui. E na próxima aula a gente vai também falar sobre uma customização. E a Pró vai explicar o que é isso, tá bom? Então primeiro, para a gente começar de fato a falar sobre a nossa aula aí, usando aqui o nosso óculos 3D, a Pró vai falar que vai trazer a sugestão para vocês do cineminha em casa, né? Então como a Pró disse, é tão legal como a gente está assim, né? Que a gente pode deitar ali no sofá ou armar, né? Um cineminha em casa fica bem legal, né? E aí você pode usar a criatividade para fazer o seu cineminha, né? Escurecer a sala ou escurecer o quarto, né? Colocar alguma coisa para tampar a luz da janela, né? Você pode também pensar em fazer ingressos, né? Para os seus familiares participarem do cineminha. Vocês podem escolher o filme, né? Que vai ser apresentado naquele dia lá no cinema. Igual como tem nos cinemas aqui da nossa cidade. A gente tem dois. Um lá no Shopping Boulevard e um no Shopping lá na Avenida Ayrton Senna. Ayrton Senna? Sim, né? É no Shopping Avenida. E aí você pode, como os cinemas geralmente na Noide. Isso, é porque são duas parecidas. Então você pode fazer como esses cinemas fazem. Que é fazer um cartaz, né? Divulgando qual é o filme que vai ser apresentado naquele dia. E aí você marca o horário nesse cartaz, né? E aí você coloca. Vai ser de tarde? Vai ser de noite? Vai ser duas, três, cinco horas? Porque as pessoas já vão se programando para assistir esse filme junto com você, né? Aí você pode pedir também ajuda para a mamãe, ajuda para o papai, né? Para o irmão mais velho para fazer pipoca. Eita que eu amo pipoca, né? Então você pode aí pedir para alguém te ajudar a fazer pipoca. Podem colocar nos saquinhos, né? Saquinhos de papel, saquinho plástico, as pipocas. Você mesmo pode até confeccionar os seus saquinhos de papel, né? E aí você vai vender os ingressos, né? Para as pessoas assistirem o filme que você vai exibir no horário que você determinou, tá bom? E aí você serve a pipoca também, né? Se a família de vocês gostarem de tomar refrigerante, ok. Se não gostar, serve suco, água, né? Ou se não tiver pipoca, se não tiver suco, não tem problema, tá bom? E aí você pode, né? Se você tiver na sua casa aí DVD ou televisão com internet, a PRO vai te dar algumas dicas de como você pode assistir filmes aí, né? Porque às vezes a gente não está mais na época. Vocês não são da época, na verdade. Do DVD, da fita cassete, na verdade, nem do DVD. Então hoje em dia a gente assiste facilmente filmes pela internet, né? Então a PRO vai já já dar dicas para vocês de filmes que vocês vão encontrar aí no YouTube. Isso mesmo. Coloca aí no Google, ó, YouTube. Vai entrar no canal do YouTube e vai colocar o nome dos filmes que a PRO vai falar para você. Então, já pega aí um caderninho para você anotar os nomes dos filmes que você vai procurar lá. E aí você vai ver qual desses você gosta mais, tá bom? E aí você faz a indicação desse filme. Você pode desenhar a capa desse filme, colocar o nome dele, né? Para fazer toda a propaganda para a galera querer se entusiasmar para assistir o filme junto com vocês. E aí na hora marcada para o cineminha, se você tiver almofada em sua casa, você pode colocar almofada aí no chão, no tapete, né? Na esteira, na cama, né? Faz aí o cineminha de vocês da melhor forma possível, tá joia? Lembrando dos combinados, de que não pode fazer barulho no cineminha, tem que fazer silêncio, você não pode ficar fazendo barulheira, né? Senão, quem faz barulho no cinema, ó, o flanelinha, o flanelinha não, o lanterninha, o lanterninha expulsa a pessoa da sala do cinema, né? Na casa de vocês não vai acontecer isso, porque aí todo mundo vai ficar em silêncio assistindo ao filme, tá joia? Então, vamos lá? A pró aqui, ó, que a pró falou, né? De colocar, se tiver num dia mais fresco, se tiver ventilador na sua casa, você pode botar lençóis, cobertas, né? Colchonetes, almofadas, um vaso de pipoca, né? Caso você não tenha os saquinhos, ou você pode colocar a pipoca em saquinhos. E hoje em dia, tem tanta receita para pipoca, né? Não tem só aquela pipoca que só levava o óleo, a pipoca e o sal, não. Hoje tem pipoca gourmet, né? Que você pode fazer com leite em pó. Você pode também fazer pipoca com chocolate, pipoca com caramelo, né? Com açúcar, né? E isso, olha só, pode fazer, né? A produção aqui está dando uma sugestão, né? De no dia que vocês forem fazer aí o cinema, vocês fazerem também a noite do pijama, né? Então, aí cada um veste um pijaminha e vão assistir, fazer uma noite aí de diversão na casa de vocês. Se não gostarem de pipoca, pode fazer um outro lanchinho para comer enquanto assiste o filme, tá joia? Aí a Pró agora vai mostrar para vocês alguns filmes que estão disponíveis, né? Liberados lá no YouTube. Você pode assistir de graça lá no YouTube, tá bom? O filme está inteiro lá, porque alguns filmes, eles não estão inteiros. Às vezes a pessoa grava algumas cenas e coloca lá. Mas esses que a Pró colocou aqui, a Pró pesquisou e realmente estão lá inteirinhos para você assistir. Alguns deles estão na Netflix, né? E algumas pessoas têm a assinatura da Netflix e aí pode assistir esses filmes a hora que quiser, né? Também. Então, se você não tiver Netflix, você pode assistir no YouTube. Tá joia? Beleza. Então, o primeiro filme que a Pró trouxe aqui para vocês, que eu amo, todos esses filmes que eu trouxe para vocês, eu já assisti e eu gosto demais. Amo assistir cada um deles. Tá faltando aí Frozen, que eu gosto, mas não tem no YouTube. Tá faltando Detona Ralph, que também não tem no YouTube. Tá em Ná, né? Não tem no YouTube, mas tem lá na Netflix. A Pró deu preferência a trazer filmes que estão no YouTube, né? Porque fica mais fácil de vocês assistirem. Tá joia? Então, esse primeiro aqui, ó, da Disney, é a Zootopia, né? O filme Zootopia. Que é lindo, é muito legal, é divertido. E os animais, eles ganham vida, né? E aí eles passam por um problemão, né? Para resolver. Como é que eles vão resolver a convivência entre animais carnívoros e animais não carnívoros? Pensa aí o problemão. É um filme muito divertido. Eu tenho certeza que sua família vai gostar muito, se vocês marcarem para assistir aí. Outro filme que é lindo, 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 que é esse aqui, A Bailarina. Então, aí, não é um filme só para menina, não, hein? Porque tem gente que pensa, né, que balé é só para menina. Mas não, Bailarina é um filme de aventura. E aí tem esses personagens principais, a menina e o menino. E eles se aventuram pela França. Olha só a torre Eiffel lá atrás. Quando ela estava sendo construída ainda, né? Então, é um filme que toda a família pode assistir e se divertir bastante. Tá certo? Eu amo esse filme. Acho ele muito lindo. Deixa eu ver aqui o próximo. Olha só, esses dois também. Eu sou, assim, apaixonada por eles. assisto várias e várias vezes. Inclusive, eu tenho o DVD. Eu tenho esse DVD aqui, ó, O Mar Não Está Para Peixe. E tenho esse aqui dos Monstros S.A. Tenho um e dois, para vocês verem como eu gosto. Então, esse aqui dos peixinhos, ó, O Mar Não Está Para Peixe. É um filme, gente, tão divertido. E aí, esses peixinhos aí, eles se aventuram. Fazem cada aventura aí, né? E aí tem esse tubarão. Aí tem uma família de tubarões, né? E aí eles passam por alguns perrengues, né? Esses peixinhos aqui. Eles dois aqui, eles se envolvem em tantas coisas, assim, sabe? E um tem que salvar o outro, para se livrar do tubarão. É um caso sério. Tem um tubarão que não come peixe, né? E aí o pai dele quer que ele coma peixe. É engraçado. E vocês vão gostar bastante. Esse aqui, ó, Monstros S.A. É muito legal. O um e o dois, eu gosto bastante deles, né? E aí aqui tem esses monstros, né? Eles trabalham em uma empresa de monstros. E monstros, né? Eles, na empresa deles, os monstros, eles trabalham para assustar crianças. Olha só. E aí eles se envolvem em muitas aventuras, porque aparece, ó, essa criancinha no mundo dos monstros. Só que no mundo deles não pode entrar nenhum ser humano. E aí a aventura é grande, viu? Assistam. Se vocês não conhecem, assistam que vocês vão gostar. Esses dois também aqui. Eita, que eu amo demais. Esse também eu tenho em casa. Eu tenho o filme em DVD. E tem o jogo. Eu tenho o videogame, o jogo deles, para brincar. E o bicho vai pegar. Tem o um, dois e o três, né? Eu gosto de todos eles. Esse alce aqui, ó, ele é muito engraçado, gente. E o ursinho também. Eles são amigos. Eles se tornam amigos, né? Porque esse urso, ele não foi criado como um animal selvagem. Ele foi criado como um animal doméstico. E aí, quando ele precisa ir para a floresta, ele não sabe nem ir no banheiro. Imagina um urso ir no banheiro, né? Como é que um urso vai no banheiro na floresta? E aí ele enfrenta vários problemas ao lado do amigo dele aqui. E é bem divertido. Se você puder assistir ou um, ou dois, ou três, né? É bem legal. Você vai gostar. Esse aqui, 101 Dálmatas, a Pro, quando eu era menorzinha e criança, eu assistia os desenhos toda manhã, antes de ir para a escola. Ou então, quando eu voltava da escola, gostava demais de assistir os 101 Dálmatas, né? É muito divertido. Vocês vão gostar. E esse aqui é o filme, né? Que tem Cruella, né? Tem os animais aqui da fazenda. É muito lindo o filme do 101 Dálmatas. Esses dois aqui. Tem um, esse aqui, a Pro não assistiu ainda. Mas esse aqui, do touro Ferdinando, gente. Oh, que história linda. É muito lindo. Esse touro aqui, olha, ele é grandalhão, fortão, né? Está banado, porque ele é grandão, ele não consegue controlar o corpo dele. Tanto tamanho que ele tem tanta força. Mas ele é um touro que tem um coração imenso, né? Um touro bem meigo, ele se recusa a ser violento, ele se recusa a participar das touradas, né? E aí, ele, ele... O diferencial de touro Ferdinando é esse, que ele é um touro amável, né? E vocês vão curtir demais esse filme. Ele é lindo. Ele, inclusive, tem um livro também do touro Ferdinando. Isso, o Luca, ó, eu não assisti, mas eu conheço um pouco. Eu vi o trailer e a produção está ali me ajudando, né? Ele é um menino que vive no mar, mas quer viver outras aventuras na Terra. Olha só, percebam que em cima aqui, ó, no cartaz de divulgação, né? A gente vê que da parte de cima é como se fosse uma sereia, né? Então, na parte de cima, ele é um ser humano e na parte de baixo, ele é um peixe. Imagine as aventuras que esse menino vai enfrentar, hein? Sendo metade ser humano e metade, metade, metade peixe, né? É muito divertido. Então, aqui, esses foram os filmes que a Pro selecionou. Mas, lembrando, se você não puder ter acesso à internet, fiquem atentos aí, porque no mês das férias, né? O mês de dezembro, começa em dezembro, na verdade. Mas, no mês de dezembro e janeiro todo, né? As emissoras de televisão, elas costumam fazer programações de filmes, né? Então, geralmente, elas colocam vários filmes infantis, né? Na grade de programação, para que as crianças possam assistir. Então, é muito comum aí na Globo, no dia de domingo, né? Eles colocarem filmes na sessão da tarde. Sessão da tarde? Não, domingo pela quente. Não, esqueci qual é o nome do programa, mas é domingo de tarde. Vocês vão olhar aí que eles divulgam filmes maravilhosos voltados para a criança. E aí, você faz a mesma coisa. Você marca o dia, né? Que aquele filme vai passar. Temperatura máxima, exatamente. Então, você vai olhar qual é o filme que vai passar, né? No domingo, na temperatura máxima. Aí, você anota e faz a mesma coisa que você faria se fosse um filme do YouTube. Beleza? Joinha. Então, a Pro agora vai falar com vocês, né? Vai ensinar vocês a fazerem um molde de óculos 3D. E aí, na internet, já já eu vou mostrar para vocês que vocês podem usar esse óculos 3D em vídeos, né? Que tem no YouTube. Mas aí, nesse momento, a Pro vai precisar chamar a atenção de vocês para uma coisa. Toda vez que vocês forem pesquisar algo na internet, algo no YouTube, vocês precisam da supervisão de um adulto, né? Porque a Pro já falou com vocês isso. Que a internet é um mundão aí. E tem muitas coisas, muito conteúdo que não é próprio para a idade de vocês. Então, tem que ter sempre um adulto por perto para estar supervisionando, ver se aquele vídeo é legal ou não para você assistir. Beleza? Então, assim, olha os materiais para a gente fazer o nosso óculos 3D. Os materiais são... Você vai precisar de um molde, né? Do óculos. Eu vou mostrar já já como é que você pode conseguir esse molde. Você vai precisar também de papelão ou papel cartão, né? A Pro está aqui com um pedaço de papel cartão, né? Aquele mais durinho. Você vai precisar também de papel celofane, ó. Plástico celofane, né? Vermelho e azul. A Pro está aqui com uma folha grandona, né? Porque no armarinho só vende assim, mas ela é bem baratinha. Mas a gente vai precisar só de um pedacinho, né? Mas a gente não consegue lá no armarinho pegar só um pedacinho pequenininho, né? Você vai precisar também de cola, né? Ou fita adesiva, certo? A Pro vai explicar por que cola. E tesoura, né? Para a gente recortar o nosso molde. Deixa eu virar aqui, mostrar o molde que vocês podem conseguir. Olha só, esse molde vocês conseguem no Manual do Mundo. É um site, né? Um canal do YouTube em que eles ensinam a fazer diversas coisas, várias experiências. Inclusive, esse molde, né? Esse óculos 3D, a Pro conseguiu entrando lá no canal deles no YouTube. Então, lá vocês conseguem encontrar aí molde para óculos 3D. Você pode procurar no Google e qualquer molde que você encontrar parecido com esse aí que está na tela. Você já corre, certo? Então, né? Olhem só, no molde do Manual do Mundo, esse aqui está um pouco diferente. Ou pedir para... Pode, ó. A produção deu uma dica aqui para a Pro, né? Que você pode pedir para alguém desenhar, né? Nesse cartaz aí que vocês estão vendo, está indicando, né? Só um minutinho que a Pro vai colar o correto. Porque esse aí vai dar uma alteração na imagem que você vai visualizar, tá bom? Só um minutinho que a Pro já mostra para vocês. Antes, né? Vocês já se perguntaram, né? Por que um óculos 3D? Para que serve? Ah, é só para ver, Pro? Um vermelho e azul? Não. A Pro vai tentar explicar para vocês aqui rapidinho. Eu vou fazer uma experiência para vocês, tá bom? Só um minutinho. Vou compartilhar aqui. E... Esse é o molde que vocês vão encontrar, né? No site que a Pro falou com vocês, do Manual do Mundo. Olha só. Então, desse lado aqui, ó. No esquerdo, vermelho. E no direito, azul. Tá bom? A Pro vai tentar aqui fazer dos dois jeitos para a gente ver. Porque no molde, né? No outro molde, indicava do outro jeito. A gente vai ver aqui qual é que fica correto, né? E eu vou mostrar para vocês aqui. A gente vai fazer o teste juntos, tá bom? Então, o celofane aqui, ó. Que a Pro mostrou para vocês. É um plastiquinho transparente, tá vendo? Um plastiquinho vermelho ou azul. Se você não tiver esse celofane, uma dica que nesse Manual do Mundo ensina, é você fazer com plástico que a gente faz transparência, né? No armarinho vende. Aí você pede para a moça que vende plástico, folha, né? De papel transparente. E aí você pinta, né? A parte vermelha ou a parte azul, tá certo? E aí vai funcionar direitinho. Então, vamos lá. A primeira coisa que a gente vai fazer é o molde, né? E aí, como a Pro falou, você pode ou imprimir, né? Ou você pode decalcar. A Pro decalcou da tela do computador, né? Então, eu coloquei o molde e aí eu decalquei o desenho, né? Coloquei a folha de papel por cima do computador e fui decalcando a imagem. E aí saiu direitinho, como se tivesse sido impresso. Olha que legal. Você pode fazer isso também aí na sua casa, tá bom? Então, aqui, a gente vai, ó, o molde, você faz na folha de papel, o ofício. Aí a Pro fez essa parte aqui, ó, que é a parte da lente e a parte do... Das hastes, né? Do celular, da perna do óculos, celular, ó. A perna do óculos. Você não precisa fazer dois moldes. Faz um só e aí depois você recorta, né? Ao avesso, tá bom? Vou mostrar como. Eu vou cortar aqui e desenhar pra vocês verem. Prontinho. Ó, você coloca o molde no papel. E você faz o desenho no papelão. Aí, como eu falei com vocês, né? Como são duas pernas, a gente vai fazer de um lado e depois faz do outro lado. Ó. Tá vendo a Pro fez o molde das duas pernas do óculos, né? E a parte da... Da lente, né? E aí você recorta. E aí a parte do meio, né? Da lente, você pede ajuda ao adulto pra recortar. E aí o adulto pode cortar com o estilete ou com a própria tesoura, né? Dependendo da habilidade que tiver aí. Mas não é recomendável pra criança não, tá? Então, ó. Você pode fazer aí um... Fazer seu óculos estilizado. Ó, a perna que eu cortei. Pode ser, como a Pro falou, pode ser papelão. Um papel mais duro, né? Um cartolinho, não papel mais duro. E aí você pode, né? Pintar. Você pode colar o molde que você imprimiu. Porque o molde da internet tá bem decoradinho. Aí você pode colar o molde no papel. Aí aqui pra gente cortar o meiozinho, ó. Da lente. A Pro faz assim uma dobra no meio. Dá um picote, ó. E aí fica mais fácil da tesoura entrar pra eu cortar. Aí eu corto nas laterais primeiro. Dou um picote nas laterais. Que é pra cortar o quadrado. Uma estratégia que a Pro tem pra cortar o meio de quadradinhos. Prontinho, ó. Aí agora a gente vai fazer o seguinte. A gente vai colar as pernas do óculos, né? Aí você vai montar o seu óculos. Você vai montar o seu óculos. Deixa eu ver. Deixa eu trazer mais pra cá, ó. Ó. Prontinho. E vou colar aqui, ó. Colar as pernas. Aí agora a gente vai colar as lentes, né? Que são os telofanes, né? E aí como a Leia tava explicando. No olho esquerdo, né? Esse aqui a gente vai colocar a lente vermelha. E no óculos, na lente direita, né? A gente vai colocar a lente azul. Vamos testar. Aí a gente recorta um quadradinho um pouco maior. Que a lente, né? Ela tem que passar um pouquinho mais maior. Então o que a Pro vai falar com vocês? Se você recortar só um pedacinho no papel, vai ficar um azul mais claro. Ó, tá vendo? Um do lado do outro. Aqui só tem uma folha. Aqui tem mais de uma. Tem três, né? Então, se você for usar o celofane, coloca mais de uma vez. Três pedacinhos, um por cima do outro. Tá bom? Que é pra ficar mais forte a sua lente. E aí o efeito fica bem melhor. Então o azul no direito. Cortei um. Vou cortar mais dois. Aí você coloca do ladinho a fita. Agora eu vou fazer o teste ali no vídeo, tá certo? Deixa eu colocar aqui o vídeo pra vocês verem. Isso. Vou compartilhar com vocês o vídeo em 3D, hein? pra vocês assistirem junto comigo. Agora você só vai conseguir ver 3D se você tiver com o óculos 3D. Aí você faz aí em casa, tá bom? Olha só. Olha, parece que tem... Olha lá, a fumaça tá indo. O papel voando, ó. Fumaça. Fumaça. Olha, começa a funcionar. A fumaça passa bem perto. Olha que legal. Vocês vão testar aí. Testem na casa de vocês, pra vocês verem, né? Terem a experiência. Olha só. Dá um medinho, né, senhora? Com o óculos, a gente consegue ver a imagem, ó. Parecendo que tá... A gente tá tendo a sensação do... Da cena, né? Acontecendo perto da gente. Ah, olha só. A produção deu uma dica aqui, ó. Se você tiver um óculos antigo aí, da mãe, do papai, e tiver, já não tiver mais uso, né? Você pode usar a armação do óculos, né? E só colar a lente, né? E a lente que você vai colar são o plástico celofane, tá certo? Então, testem aí. Aí, antes da Pró encerrar a aula, né? Deixa a Pró explicar uma coisa pra vocês. O óculos 3D, ele serve, né? Pra gente unir, né? Os dois lados, né? Do nosso cérebro, né? Como o nosso... A forma como o nosso olho esquerdo enxerga e a forma como o nosso olho direito enxerga. Porque nós não enxergamos do mesmo jeito. Quer ver? Se você colocar um dedo aí na sua frente, e se você tampar o olho esquerdo, ó, você vai ver o dedo de um lugar. Se você tampar o direito, você vai ver que o olho, ó, o dedo tem... A gente tem a impressão que o dedo tá mudando de lado, ó. Fecha aí. Fecha um e fecha outro. A Pró não consegue fechar um só de cada vez. Tentem aí pra vocês verem. Pois é, né? Se você fechar um olho de um lado e fechar o outro, parece que o objeto mudou de direção, né? Porque o nosso olho, ele funciona assim, os dois juntos, ó. Cara, tem um funcionamento melhor. E o óculos 3D, ele nos ajuda a ter uma terceira dimensão, né? Daquilo que a gente tá vendo. Tá joia? Então é isso. Espero que vocês tenham curtido a aula de hoje. Façam aí o óculos 3D. E eu espero que vocês se divirtam e curtam bastante as férias de vocês. Tá joia? Beijão, beijão. E até a próxima aula. Tchau, tchau, pessoal.